Como são embalados. Os presentes da malucas e pôr esmaltes. Primeiro o nosso cheirinho. Depois o combo de presente. Especial. Este é o combo de cuidados. Para espada os pés. Agora é a hora de dar um laço. E vai ficando lindo. E pronto para você presentear. Quem você ama. Perfeito. Seu presente está pronto. Eu amo esmalte de presente. E fica lindo este presente. Na árvore de Natal.